Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal do fluxo, porra Essa menina veio me falar Que irritava de barriga Eu não pude acreditar Como é que pode Isso acontecer Cinco minutinhos de derra Engravidei você Cinco minutinhos de derra Engravidei você Cinco minutinhos de derra Só pra ter entendido Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um Essa é a putaria Pra te chacoalhar o bumbum Um, dois, três, quatro Quatro, cinco, seis Eu te taco, já manra Eu te empurra, já manra Eu te empurra, já manra Eu te empurra, já manra Vou te empurra, já manra É isso que a favela gosta de escutar, porra DJ Oliveira, vagabundo dos pão Vagabundo dos pão Essa menina veio me falar Que tava de barriga e eu não pude acreditar Como é que pode isso acontecer? Cinco minutinhos de derra, engravidei você Cinco minutinhos de derra, engravidei você Cinco minutinhos de derra, só pra ter entendido Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um Essa é a putaria pra te chacoalhar o bumbum Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis Eu te taco hoje, a manra taco outra vez Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um Essa é a putaria pra te chacoalhar o bumbum Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis Eu te taco hoje, a manra taco outra vez Eu te taquei hoje, a manra taco outra vez Eu te taco hoje e vou comer todas vocês Volte empurrar Volte empurrar Volte empurrar Volte empurrar Volte empurrar Volte empurrar Ei, ró que esse meitão É isso que a favela gosta de escutar, pua DJ Oliveira Vagabudo do Esbol